Olha, o descaso vem tirando a tranquilidade de quem mora na rua Benedito Curvo, no Costa Verde, em Várzea Grande. Quem mostra é a Dilmara, em mais um Tona Bronca aqui. Vamos lá, Dilmara. Aqui quem fala é a Dilmara. Estou aqui demonstrando que na quadra 139, rua Benedito Curvo, Jardim Costa Verde, em Várzea Grande, as péssimas condições desta rua. Ela por inteira, maior parte da rua, olha o buraco como está. Péssimas condições. Os carros aqui tem que fazer uns zigue-zagues. Fora que já foram estragados os carros, com essas péssimas condições de asfalto. Muito buraco. Pode perceber que não são poucos. Obrigado.